Fala galerinha ligada aqui no blog do FUTHROCK Estamos aqui hoje galera com mais um vídeo de PES 2017 E hoje galera vou trazer pra vocês praticamente um guia de marcação galera Um guia tático de marcação que não vai ter mais erro pra vocês galera Hoje eu vou mostrar tudo sobre posicionamento de marcação As melhores estratégias defensivas, posicionamento de zagueiro Marcação com 3 zagueiro, com 4 zagueiro, 2 zagueiro lateral Tudo isso galera eu vou mostrar pra vocês E vou dar pra vocês o ponto forte, o ponto fraco de cada estratégia Junto com todas as configurações avançadas que mais combinam com aquele tipo de tática galera Então vamos que vamos meu amigo Esse vídeo vai ser daqueles pra você assistir sempre que você for montar uma tática galera Hoje nós vamos só cuidar de marcação tá E eu vou também passar uns posicionamentos aí de meio de campo Sempre pra você não ter mais dúvida galera tá Você vê o teu nível de marcação Se você for um cara bom, médio ou ruim Vai ter tática pra vocês 3 aí Pros 3 tipos de jogador nesse vídeo de hoje galera Então vamos que vamos velho Desliga o RedTube aí maldito E tira a mão do pingolim velho Pega um papel, uma caneta, anota aí meu velho Ou então assista de novo o vídeo Que esse vídeo galera vai ser cheio de detalhezinho Mas vai ficar muito bom galera Vamos lá, tomara que fique né Deixa eu me benzer aqui pra não esquecer de falar nada E vamos que vamos galera, vamos lá Eu peguei como base pessoal O time do Barcelona Que é um time É um time bem usado É um time que tem bastante características assim Que eu vou falar do vídeo de hoje Tá, mas tudo que eu mostrar aqui Você pode usar com qualquer time do jogo cara Com qualquer time Tanto time bom, time ruim E tanto no nível estrela, online No nível amador Qualquer coisa galera Vai ser bom pra todo mundo esse vídeo aqui Então vamos lá galera Vamos começar falando primeiramente Da estratégia de marcação mais usada Da formação defensiva mais usada Que é essa aqui que tá na tela Que é dois zagueiros, dois laterais galera Vamos lá Esse tipo de marcação galera É uma marcação muito boa E ela te fornece um bom jogo pelas laterais do campo Tá, porque você vai ter ali os dois laterais O ponto fraco desse tipo de marcação É que os laterais no pés eles são meio burros galera Às vezes sobe os dois ao mesmo tempo E você acaba ficando exposto atrás Então é uma marcação Pra quem é muito bom na zaga Pra quem sabe jogar muito bem na zaga Eu recomendo sempre usar Esse tipo de marcação Porque você ganha muita força de ataque Com os laterais Então qual que é a melhor formação pra ela E as configurações pra ela galera Vamos lá Primeiramente você posiciona pra trás Deixa os dois zagueiros aqui Em frente à grande área Os dois laterais Tanto o lateral direito Como o lateral esquerdo Você não deixa eles tão esticados aqui em cima não galera Tá, você deixa eles um pouquinho pra trás Não tem muito segredo tá Vai deixar assim galera E o volante galera Pra usar esse tipo de estratégia Você tem que ter um volante de marcação Um volantão tá Esse aqui ó O VOL Que é o volante que se dedica só A marcação galera tá E daqui pra frente não interessa tanto Pra nós aqui Só nessa parte aqui de trás galera Vamos lá O volante vai dar o primeiro combate sempre Então o volante vai cobrir toda essa região Só ressaltar isso Que é muito importante galera O grande problema dessa tática É você ficar muito exposto atrás Mas o que que você faz Pra resolver isso Pra você que gosta de jogar Com dois laterais E dois zagueiros Nós vamos vir aqui no ícone do campinho Tá, você coloca aqui Instruções defensivas É, e coloca galera Retranca Tá A primeira coisa Você coloca retranca Por quê? Sempre que você perder a bola lá na frente Os dois laterais do seu time Mesmo se eles estiverem lá na frente Eles voltam correndo pra trás Pra marcar Nem sempre isso vai ser tão eficiente Às vezes você toma um contra-ataque tão rápido Que você não consegue voltar a tempo de marcar Por exemplo Você tá enfrentando o Real Madrid O Real Madrid tem um contra-ataque brutal Cara Você não pega mais Se você perdeu a bola de bobeira lá na frente Você não pega mais na corrida O Real Madrid no contra-ataque Então Como você tá usando só dois zagueiros atrás É uma tática bem exposta Você joga sempre galera Aqui com três risquinhos atrás Tá Pra ficar Os dois zagueiros centrais Pra eles ficarem bem recuados ali Bem pra trás mesmo galera Você pode ver que isso aqui não influencia tanto No jogo dos laterais É mais pro zagueiro mesmo Tá Linha defensiva no três E a densidade Tanto faz galera A densidade não influencia em nada não Nível três E a instrução avançada Que eu recomendo pra você usar Na formação de dois zagueiros Dois laterais Essa aqui galera Tá É um segredinho básico aqui Esse aqui meu amigo Você só vai ver no futebol aqui Velho ó O segredinho Quando você tem dois laterais Pra não deixar os dois Subir ao mesmo tempo É você Colocar aqui Na defesa número dois Lembrando que Isso aqui vai ser um padrão sempre Tic-taca Pressão ofensiva Isso aqui vai ser padrão Você põe em todas as suas táticas Tá E na defesa número dois Quando você tiver usando dois laterais Você vem aqui galera E coloca defesa recuada Por que? Defesa recuada Sempre deixa três homens atrás Ou seja Se um lateral sobe O outro lateral fica atrás Se o outro sobe Aquele lá Fica também atrás Então Nunca vai ficar Nunca vai subir Os dois de uma vez Assim que nem maluco Pra frente galera Nunca A defesa recuada Sempre deixa um atrás Resguardando Tá Mas eu volto a falar de novo Galera Esse tipo de tática É pra quem sabe Jogar bem na marcação Tá Porque ela é bem exposta Se você joga no nível estrela Se você for querer jogar No nível estrela Ou online E você pegar adversários bons Você tem que saber jogar bem na zaga Senão você vai levar muito gol Galera Vamos lá A primeira base É essa aqui Dois zagueiros Dois laterais A fórmula dela É essa aqui Que eu passei Galera Então Vamos pra segunda alternativa Agora De marcação Que eu acho Que é a melhor do jogo Sem dúvida nenhuma Eu falo isso Galera A melhor do jogo Que é Três zagueiros Um lateral Galera Tá Essa é uma formação Que eu já usava Lá no PES 2016 Com o time do Zaragoza Tá É uma formação Que todo mundo Passou a usar Quando viu O Zaragoza Lá jogando Na Master League Fizemos de tudo Com essa tática aqui Online também Espetacular Galera Então Primeiramente Não é só pôr Três zagueiros Um lateral E dane-se Primeiramente Você vai fazer Uma análise No seu time E você vai ver Qual dos dois É o melhor lateral Tá Você vai ver Qual deles É o melhor lateral Você vem aqui Aperta Triângulo Em cima do teu lateral E o que que você Avalia Pra saber Se o cara É bom lateral Ou não Primeiramente O passe alto Dele Galera Tá Passe alto E o passe rasteiro Dele Porque o lateral Não tem sentido No time Se não é um cara Que sabe cruzar Bem galera Tá Se é um cara Que toca a mão A bola Não vira nada Galera Tá Você vai analisar Passe rasteiro E passe alto Você vai analisar Velocidade Você vai analisar Também resistência Tá São as três coisas Que um bom lateral Tem que ter no jogo Marcação Não precisa tanto De marcação Porque nós já vamos Usar três zagueiros Então Você tem que descobrir Qual que é o melhor lateral Tá Vamos lá O melhor lateral do Barça Indiscutivelmente É o Jordi Alba Então Nós vamos deixar ele no time E nós vamos transformar em zagueiro O outro lateral Tá Um deles vai ter que virar zagueiro Galera Então Você põe quadrado em cima dele aqui Transforma ele em zagueiro Talvez o único time do jogo Que não Não seja bom Fazer isso É o time do Atlético de Madrid Tá Porque o time do Atlético de Madrid Tem dois puta lateral E se tirar eles do time Fica uma droga o time Galera Tá Que é o O Felipe Luiz E o E o Ruafran São os dois laterais Do Atlético de Madrid Os outros times todos Não tem dois laterais Que tem que ficar em campo Galera Tá Não tem Eu não lembro aqui De cabeça De nenhum outro time Que precisa não Então vamos lá Descobriu qual é o melhor lateral Você vai colocar o melhor lateral Um pouquinho mais pra cima Aqui mais ou menos nesse ponto Quase no limite da segunda faixinha Aqui do campo mais claro Quase no limite dela Depois o que que você vai fazer Você vai analisar Os seus três zagueiros Galera Tá Você analisa os três Você vai ter que descobrir Qual dos três Vamos por o outro zagueiro aqui Você põe os três zagueiros Nos times Você tem que descobrir Qual dos três É o zagueiro mais veloz Tá Vamos lá então Vamos olhar o Piquet Ó Velocidade do Piquet Velocidade 68 66 É uma lesma O Mascherano Velocidade É 78 81 78 De velocidade Explosão 81 Sempre Você olha Velocidade Explosão Tá Agora você vai ter que descobrir Qual é o zagueiro mais veloz Mais rápido É um tite Aqui no Barça Um tite é o zagueiro mais rápido 82 E 80 O zagueiro mais rápido Você põe na ponta de cá Aonde seria o lateral direito Tá Você põe na ponta de cá Por que? O zagueiro mais rápido Essa posição aqui É a que mais fica puxada Para o zagueiro Tá É uma posição que ele tem que cobrir Uma região muito grande Que ele cobre toda essa região Do campo aqui galera Por isso que ele tem que ser rápido Tá Tirando que também Aqui pelos cantos Vai vir Cristiano Ronaldo Vai vir Messi Neymar Só vai vir Boucher aqui Então Põe mais rápido Pelo canto Galera Tá Depois você vai tentar descobrir Qual é o zagueiro Mais técnico Qual dos dois É o mais técnico Vamos lá O Piquet O que que é um zagueiro técnico Galera Um zagueiro que tem bastante Passe rasteiro Passe alto E bastante controle De bola Tá Você vai ver ali em cima O Piquet tem 83 e 81 de passe E o Mascherano tem 82 e 79 Ou seja O Piquet É o zagueiro mais técnico Do Barcelona Tudo isso Você vai analisar Aí no seu time Tá O time que você estiver usando O zagueiro mais técnico Você vai pôr no meio Tá Você coloca ele Sempre no meio Que é pra ele Ter uma qualidade De jogo De saída De bola Muito boa Por que O zagueiro central Ele vai tocar Com o Busquets Ele vai tocar Com o outro zagueiro daqui Ele vai dar passe De triângulo Pro lateral esquerdo Então O cara do meio Tem que ser sempre Um zagueiro Muito técnico Se não tiver Nenhum zagueiro técnico No seu time Dê prioridade Pro cara mais alto Tá Ou o cara mais técnico Ou o cara mais alto Você põe pelo meio Ó E o outro zagueiro Você põe aqui O Mascherano Sobrou aqui Do lado esquerdo Galera Então O que você vai fazer Já que o nosso Lateral esquerdo Ele tá um pouquinho Adiantado O outro zagueiro Você põe ele Você puxa ele Um pouquinho mais pra cá Pra ele cobrir A região Que o Jorge Alba Vai deixar Tá O Jorge Alba Vai subir O Mascherano Aqui vai cobrir Essa região do campo Então Você não pode Deixar ele Muito pra cá Não Você deixa ele Mais nas costas Do lateral Do seu time Aí O lateral Que você escolheu Pra ficar no time Então vai ficar assim Galera O outro zagueiro Aqui nas costas Do lateral O zagueiro Mais técnico No meio E o zagueiro Mais rápido Por aqui Reparem que fica Praticamente Uma tática De três zagueiros E um lateral E um lateral Assim Praticamente Quase fica Um três Cinco Dois Um três Quatro Três A sua tática Galera Tá Não é Não é Só por Transformar o lateral De lá em zagueiro Não Não é só isso Não galera Senão dá bosta E o que Que você faz Depois disso Tá Você vai pegar O teu volante Nunca abra a mão De um volante Você vai pôr o volante Do lado do lateral Que vai subir Coloca o volante Do lado do lateral Porque Teoricamente Né Esse lado do lateral É o lado mais exposto Do seu time Então Você coloque Sempre o volante De marcação Do lado Pendendo assim Pro lado do lateral Que vai subir E do lado De cá Galera Você coloca O segundo volante Por aqui Tá E se você tiver Um MLD Ou um MLE Bom no seu time Coloque assim Ó Você coloca assim Que vai ficar top Nessa tática aqui Ó Coloca o meio Lateral direito Pra você não perder O lado direito Do seu time Ou lado esquerdo Tá Se o teu melhor Lateral aí For um cara Do lado direito Você inverte O que eu tô fazendo Tá galera A melhor opção Fica assim Galera Tá Com essa estratégia Aqui De três zagueiros Um lateral Pra mim É a melhor Estratégia defensiva Do jogo Porque Ela não deixa O seu time Tão defensivo E ela não deixa O seu time Tão Ela não deixa O seu time Exposto Galera Tá Ela deixa ele Equilibrado Ali atrás Seu time Não fica Recuado E é um time Que fica Muito bem Protegido Atrás Você vai ver Que você Quase não vai Levar Contra-ataque Nessa estratégia Aqui Galera Tá Se você Não quiser Usar Um meio Lateral Direito Pode jogar Assim mesmo Só que Só que aí Você joga O MLG Um pouquinho Mais Pra cá Centraliza Um pouquinho O volante Se você Não quiser Usar Um Meia Lateral E coloca O MLG Um pouquinho Mais Pra cá Pra ele Ajudar Na saída De bola Desse lado Aqui Galera Tá E aqui Nas instruções Avançadas Na instrução Defensiva Você Sempre que jogar Com três Zagueiros E um Lateral Você joga Com pressão Na frente Galera Tá Não precisa Ter retranca Porque vai Atrair Muito Adversário Pra cima De você Meio campo Pressão Tradicional Tudo certinho E aqui Na linha Defensiva Você pode Jogar No quatro Tá Você pode Jogar Um pouquinho Mais avançado Porque Tá bem Protegido Atrás Galera Não tem erro Essa estratégia Aqui Ela deixa O seu time Defensivo E também Deixa o seu time Ofensivo Tá Pode jogar No quatro Aqui na linha Defensiva E a densidade É a mesma coisa No três Galera E as instruções Avançadas Não precisa Pôr nenhuma Outra Tá Deixa tudo Desligado Aqui Só vai jogar Tic-tac E pressão Ofensiva Porque Galera Uma estratégia Que já é Bem protegida E vai ficar Top Galera Vai ficar Top Essa aqui É a melhor Que tem No jogo Tá Então Vamos lá Essa aqui Foi a segunda Estratégia Defensiva Vamos lá Para a terceira Então Que é Marcação Com três Zagueiros Galera O que você tem Que fazer Para ter uma Marcação De três Zagueiros Com muita Qualidade E sem Deixar o seu Time exposto Galera Vamos lá Três Zagueiros Agora Primeiramente O que eu vou Falar para você É muito importante Agora Para você Querer jogar Com três Zagueiros Nesse jogo Você tem Que ter Uma zaga Bem rápida Não adianta Ter uma zaga Pesadona Tipo a zaga Do Milan Por exemplo Da Inter de Milão Que vai dar Bosta Vai dar Bosta Um time Excelente Para jogar Com três Zagueiros É o Chelsea Por exemplo Que tem O Zulma Tem o Davi Luiz Tem o Kerrio Também Joga muito Bem atrás Ivanovic Tem que ser Uma zaga De velocidade Galera Três Zagueiros Como é que vai Fazer Posiciona Eles aqui Na rente Com a grande Área Rente Galera Tá Bem rente Três Zagueiros Você sempre Vai pôr O zagueiro Mais alto No meio Tá Aqui muda Tudo Tá Você põe Sempre o mais Alto No meio Não importa Que ele seja O mais O mais grosso Não Aquele que não sabe Tocar a bola Nada disso Não importa Põe o mais alto No meio E sempre põe Os mais rápidos Pelas laterais Tá A tática De três Zagueiro Ela Tem a desvantagem Óbvia Que você Perde um pouco De homem A lá atrás Você fica um pouquinho Exposto naturalmente Galera Tá E nós vamos corrigir Isso agora Que eu vou mostrar Pra vocês Como é que dá Uma corrigida Nisso Tá Mas a grande Vantagem De três Zagueiro É que você Ganha um homem A mais No meio De campo Ou no seu Ataque Tá Pra quem Sabe jogar Na zaga Pra quem É bom Na zaga Essa aqui É a melhor Tática É a melhor É a melhor Opção do jogo É três Zagueiro Mesmo Tá Eu próprio Jogo assim Online Jogo com Três zagueiro Tá Mas eu consigo Jogar com eles Ali galera Se você não é um Bom jogador Na zaga Nós temos Que ser realista Você Se não é bom Na zaga Você joga Com a tática Anterior Que eu mostrei Aí Beleza Então Três zagueiros Aqui O mais alto No meio Os dois Mais rápidos Pelas laterais O que que você Vai fazer No meio De campo Tá Você vai Centralizar O volante De marcação Aqui no meio Centraliza ele Pra ele dar O combate Aqui na frente Dos três zagueiros Deixa centralizado E o grande Segredinho Pra não ficar Tão exposto São os outros Meio de campo Galera Muita gente Faz errado O seguinte A galera Pensa que o MLE É um ala Todo mundo Pensa O MLE Ele vai fazer O papel Do ala O que que significa Ala galera O ala É um lateral Que joga mais Aqui no meio De campo Fazendo essa Região Aqui galera Esse é o ala Só que nós Não temos Esse jogador No jogo Tá Não sei porque A puta que pariu Da Konami Tirou o ala Do jogo Antigamente tinha Mas não tem mais O MLE Meia lateral Esquerdo Não é ala Galera Tá Esse cara Que é MLE Ele não tem Comprometimento Nenhum Com a marcação Tá Você pode ver Que o time Seu tá 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 na marcação Aqui atrás Ele não volta Tanto aqui Pra marcar Então Você acaba Ficando exposto O seu time Aí Tá Porque você Acha que o MLE Vai fazer o papel De ala Ele não faz Galera Tá O MLE Ele sempre Fica mais É Fica mais Favorável Aqui jogando Nessa Nessa região Do campo Ele joga Mais nessa Área Aqui O MLE Ele não Volta Aqui pra trás Então Muita gente Erra nisso Com tática De 3 zagueiros O que que você Vai fazer Quando você Jogar Com 3 zagueiros Atrás Pra você Ter uma Puta De uma saída De bola E pra você Não levar Pra você Não ficar Muito exposto Você vai jogar O volante Aqui no meio E você Vai pegar Dois caras Dois caras Aqui que tem Bastante toque De bola E velocidade Vamos ver Aqui O Jordi Alba Tem 78 75 De passe Rasteiro E passe Alto E ele tem Bastante velocidade 91 92 E o Rakitic Aqui por exemplo Tem pouca velocidade O Rakitic Não é muito indicado Pra essa região Não Tá Aqui por exemplo Acho que seria melhor O Rafinha Por exemplo O Rafinha Tem mais velocidade Tem mais toque De bola Pode ser o Rakitic Você vai pegar Sempre com 3 Zagueiros E vai posicionar O MLG Aqui Dois MLG Posiciona desse jeito Aqui MLG Aqui MLG Aqui Eles sim Fazem um papel Meio parecido Com o de um ala Só que eles não vão subir Tanto pra cá Não Eles vão ficar Aqui atrás Ajudando na marcação Ajudando no toque de bola E ajudando na saída De bola Também Galera Então Sempre Você vai jogar com 3 zagueiros Posiciona desse jeito Aqui Não vai Fica feio Eu sei que fica esquisito Mas não fica ruim Galera Fica top Pra caramba Eu jogo assim Online Eu jogo assim Aqui na frente Eu pego o centroavante Põe o segundo atacante Aqui O segundo atacante Aqui Eu jogo assim Online Porque fica muito bom Galera Então o que você tem que fazer Centraliza um pouquinho mais O MLG Também Não deixa ele tão aberto Não Centraliza mais E o que você vai fazer aqui Instruções ofensivas Você vai jogar Com o contra-ataque Galera Sempre no contra-ataque Quando você joga com 3 zagueiros Pra compactar o time lá atrás Aqui não muda tanto Pra marcação não E aqui na instrução defensiva Você vai jogar sempre na retranca 3 zagueiros atrás Tem que jogar na retranca Senão fica exposto Meio campo Pressão tradicional E a linha defensiva No 3 Deixa no 3 Que ela fica lá atrás Protegidinha Não jogue com linha avançada Com 3 zagueiros Que vai dar merda também Não faça essa cagada E a densidade no 3 Galera E as instruções Avançadas Nós vamos jogar Pressão ofensiva E nós vamos jogar Invadir a área Essa aqui é uma estratégia Que você põe aí Sempre que você estiver jogando Com 3 zagueiros Invadir a área Imediatamente Quando o adversário Estiver com a bola no pé Os 3 zagueiros Já vão se posicionar ali Protegendo a área do goleiro E o que vai acontecer Quando eles entram Aqui atrás Para proteger a área Do goleiro E esses dois caras Aqui O MLG Daqui E o MLG Daqui Vão descer também Para fazer a marcação Então O cara não vai ficar Com toda essa região Do campo aqui Para ele correr com a bola Ele não vai ficar Porque esses dois caras E mais o volantão Vai dar combate Galera Então Essa estratégia É muito boa Galera Mas Repito Não jogue com 3 zagueiros Se você não é bom na zaga Não faça isso Se você não é bom na zaga Jogue com a tática anterior Segunda vez que eu falo isso Galera Vamos lá E Vamos agora então Para a última Opção defensiva Que é a mais apelona Que é a mais retranqueira Que é a que mais protege Galera Vamos lá então É a estratégia Que eu estava usando Com o time do Leicester Online Que é o seguinte Galera São 4 zagueiros Atrás Vamos lá Primeiramente Você tem que descobrir Qual Dos dois zagueiros Que você vai pôr atrás São os mais velozes Então No caso aqui Eu vou ter que tirar Um meio campo E vou ter que pôr aqui Outro zagueiro Essa aqui é uma tática Para você Que está mal das pernas Na zaga mesmo Para você Que quer segurar Um jogo online Você está ganhando Tudo E os outros dois zagueiros Recua Recua Você põe o meio Você põe um MLG Meio atacante Meio atacante Por aqui Meio atacante Centro avante E segundo atacante Galera Ou melhor Dois segundos atacantes Joguem assim É a tática Que eu usei Com o time do Leicester Online Marcação Ferrada Galera Atrás E time que joga No contra-ataque Abaixa um pouquinho Mais aqui Os dois zagueiros Vai ficar Assim galera Vai ficar top Para você Que está mal Das pernas Está uma estratégia Muito boa De contra-ataque O que nós vamos fazer Aqui no ícone Do campinho Coloca Instrução ofensiva Contra-ataque Passe curto Área de ataque Centro Manter formação Galera Alcance do apoio Você põe Ou no 3 Ou no 4 Tanto faz A linha defensiva Instrução defensiva Galera Tanto faz Você pode pôr Na retranca Mas aí vai ficar Muito exagerado Atrás Não gosto disso não Galera Jogue com pressão Na frente Que já tem 4 caras atrás Pelo amor de Deus Também Daqui a pouco Você chama sua sogra Para jogar na zaga Também Vai chamar Palmirinha Para jogar na zaga Também Também não Né galera Pressão na frente Nós queremos ganhar O bendito jogo Meio campo Pressão tradicional Galera E a linha defensiva No 3 Jogue ela no 3 Que vai ficar bem Protegido atrás E a densidade no 3 E a densidade no 3 Também galera Instruções avançadas Tanto faz Você pode pôr aqui Invadir a área Pode colocar Invadir a área Eu acho bobagem Eu acho que aí É recuar demais O time Então eu não recomendo nada Tic-tac E pressão ofensiva Só isso galera Tá Só isso mesmo Nessa formação aqui Tá Então Passei pra vocês 4 formações táticas De marcação São as 4 melhores Do jogo E pra cada nível De jogador Galera Pro cara que sabe Jogar bem na zaga Dá pra jogar Com 2 zagueiros 2 lateral Pro cara que não É bom na zaga Joga com essa aqui 4 zagueiros Atrás Pro cara que é ali Mediano na zaga De vez em quando Faz uma cagada Joga com 3 zagueiros 1 lateral E pro cara que é Fodão na zaga Pro cara que sabe Do que faz na zaga Sabe jogar muito bem atrás Joga com 3 zagueiros Galera tá Então Passei as 4 formações Melhores desse jogo aqui Com todas as combinações De instruções Ofensiva Defensiva E instrução avançada Galera Agora meu amigo É só você montar A sua estratégia De marcação É De acordo aí Com o que você joga Cara Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo E lembrem-se galera Terminar o jogo Sem levar gol Porra Você tem que gritar aí Né meu filho Você tem que gritar Que é footwork Porra Você tem que dar aquele grito De guerra nosso aqui Se não meu amigo Já sabe né Se soco Vai visitá-lo E aí velho Não é hipoglose do mundo Que vai sarar Essa assadura No toba Porque se soco Não perdoa velho Então Não deixe de gritar Que é footwork Velho Dá aquele grito lá Que aquele grito Faz a gente assim Faz a gente virar mito Velho Então É isso aí galera Muito obrigado Todo mundo que assistiu Espero que vocês tenham gostado Galera Muita gente Acha chatice Tudo isso Mas não é galera Esse jogo É uma Esse jogo É uma coisa Totalmente tática É um jogo Que é uma Uma coisa incrível Eu adoro Essa parte do PES Pra mim É um ponto Que ele ganha no FIFA É nisso aqui galera A parte tática dele É sensacional Então Eu quero muito Que vocês dominem isso Por isso que eu vou Ensinando tudo Vou mostrando tudo Eu quero muito Que vocês também Aprendam a jogar assim Pra todo mundo representar O nome do canal Pra todo mundo Ver que o canal Também É um canal De entretenimento Mas é um canal Pra ajudar vocês também Galera Eu nunca tive ninguém Pra me ensinar nada No PES Então pra mim Foi muito difícil E eu não quero Que isso aconteça Com vocês galera Então eu passo tudo aqui Eu espero que vocês Tenham entendido tudo Galera Espero que vocês tenham gostado E sempre assistam De novo Esse tipo de vídeo Pra você Entendendo cada vez mais Você vai absorvendo Cada vez mais E você vai Ficando craque Nas táticas Aí velho Mais pra frente Eu vou fazer um desse Galera Só de tática ofensiva Tá É que eu ainda Tô jogando muito jogo Então Tô pegando os macetes Agora que eu tô conseguindo Já manjar o jogo De vez Por isso que agora Eu vou começar a fazer Mais tutoriais no canal Eu também tive meu tempo Pra me adaptar Galera Também sofri de Deus Eu tive que me adaptar Também Agora acho que eu já tô Mais Manjando dos Paranauê Então vou mandar Bastante tutorial Pra galera Muito obrigado A todo mundo Pessoal Se inscrevam aqui No Footrock O canal que mais joga peças Ao vivo no Youtube E no nível estrela Meu amigo Editando até a vovozinha Aqui no Footrock É ao vivo Valeu galera Um abração E vinda longa Ao Footrock É nóis galera Fui